Dia 12 de maio, nós estamos com um aulão no horário de 9 às 17 horas, realizando o curso de forminha para 12. Quem não tem tempo de vir fazer 4 aulas, não perca, venha, faça sua inscrição, são no máximo 10 alunos na sala de aula, que será no dia 12. O valor do curso está R$ 130,00, material não incluso. Legenda Adriana Zanotto